Música Muito bem, amigos e amigas da nova TV do NTV Shop, o papo agora é autoestima, é beleza, é saúde. Nós vamos bater um papo daqui a pouquinho com a doutora Natália Bom, aqui da Clínica Vênus, estética corporal e facial, que fica aqui na rua Prefeito José Eugênio Miller, no centro da cidade, em cima da Candelabro Iluminação. Então fique ligado aí, que eu tenho certeza que você vai gostar muito desse bate-papo. Música Música Fisioterapia Dermatofuncional, ela que sabe tudo para deixar você mais bonita, mais bonito também, aqui da Clínica Vênus, estética corporal e facial. Doutora Natália, ser um profissional pós-graduado faz toda a diferença para prestar um bom atendimento para o cliente? Faz, porque eu acho que além da formação acadêmica que a faculdade nos dá, eu acho que é muito importante o profissional se aperfeiçoar em uma determinada área, né? Numa área que ele goste. Eu gosto da área da estética, então a minha pós-graduação é em fisioterapia dermatofuncional, justamente para isso, para você ter um embasamento, né? Para você atender melhor o cliente. Então eu acho muito importante você procurar um profissional capacitado, sim. Quais são os procedimentos que a Clínica Vênus oferece hoje? Tem os mais diversos tratamentos faciais e corporais, dentre eles a fotodepilação, né? Que é um método de depilação duradoura, através da luz intensa pulsada, que ela age diretamente no pelo, né? Enfraquecendo a raiz desse pelo e fazendo com que o pelo fique fraco e um tempo sem crescer. Ele está num preço muito acessível, ele é em dolor, ele é feito mensalmente, uma vez por mês, tá? Há tanto homens e mulheres. Muitos homens estão procurando esse tratamento para fazer peito, abdômen, costas, barbas. Então homens também é muito indicado a fotodepilação. Essa máquina, ela faz também o fotorejuvenescimento, né? Que através da luz pulsada, ela estimula a produção do colágeno, deixando a pele mais firme. E também é muito indicada para tratamento de manchas, tanto manchas de sol, de acne, manchas de idade, né? Senil, que depois de um tempo aparece nas mãos. Então ela tem um resultado muito bom também. Quanto tempo leva o procedimento desse? A pessoa tem que vir quantas vezes, mais ou menos, a clínica? Por meses, semanas? Como é que funciona isso? Quanto o fotorejuvenescimento, quanto a fotodepilação é mensal, é assim, um procedimento rápido, né? Se você fizer, por exemplo, a fotodepilação na axila, geralmente não dura nem 10 minutos. É um procedimento muito rápido, indolor, muito eficaz, num preço muito bom. Vale a pena conferir. Tem algum outro procedimento que a senhora gostaria de passar aqui para as nossas telespectadoras? Tem a limpeza de pele, a limpeza de pele detox com a máscara LED, que é muito legal também. Tem a limpeza de pele com ouro. Lembrando que uma limpeza de pele, para ela ser boa, ela tem que durar geralmente de uma hora até duas horas. Então a minha não dura menos de uma hora e meia, tá? A pessoa tem que vir com o tempo, sabendo que, né, para ter um bom resultado, né? Sim, eu sempre faço uma avaliação, lembrando que a avaliação é gratuita. Eu sempre faço uma avaliação, sempre, independente se for tratamento facial ou corporal, para você avaliar o tipo de pele, o grau de celulite, eu acho muito importante. E a avaliação é gratuita, tá, gente? Muito bem, eu vi aqui no NTV Shop, né, essas explicações que a senhora está dando aqui para a gente. E eu quero fazer contato com a Clínica Vênus. Quais são os meios de contato aqui com a clínica? Tem o telefone 25239402. Pode ser pelo WhatsApp também, 988570691. E os horários de funcionamento, de segunda a sexta, de 8h às 7h30 e sábado, de 8h às 13h. Eu queria falar também sobre a drenagem linfática, que ela, eu atendo também pós-cirúrgico, que eu acho muito importante hoje. 100% dos cirurgiões práticos, eles indicam a drenagem no pós-operatório, porque ela acelera o processo de recuperação do paciente. Então, um paciente que não faz a drenagem pós-operatório demora muito mais tempo para ser recuperado do que um paciente que faz, tá? E hoje a gente está com uma promoção muito boa, tanto da drenagem linfática quanto da massagem modeladora. É a que está saindo um pacote com 10 sessões a R$ 38,00 a sessão. Então, está um preço muito bom, bem acessível, tratamento de qualidade, produtos de qualidade, vale a pena conferir. Na drenagem linfática, principalmente no pós-operatório, é muito importante o profissional saber falar não para o paciente, porque às vezes o paciente quer fazer 5 sessões de drenagem linfática e depois já quer partir para a massagem modeladora. Não, eu faço no mínimo 10 sessões, porque tem edema, tem ponto, às vezes apresenta fibrose, né? Então, a gente entra com ultrassom também para tirar a fibrose. Então, é importante um profissional capacitado, porque às vezes o profissional não quer perder cliente, não quer perder dinheiro e faz o que o cliente quer. Mas é importante você explicar para o cliente o que deve ser feito. Então, a gente faz primeiro as 10 sessões de drenagem linfática, depois de modeladora, se for o caso. E lembrando da promoção, que está R$ 38,00 a sessão, fechando um pacote com 10 sessões. Então, está muito bom e perdido. Muito bom. Então, você quer ficar mais bonita, quer elevar sua autoestima, procura aqui, ó, a doutora Natália Bom, na Clínica Vênus, Estética Corporal e Facial. E o mais importante, onde que fica a clínica, doutora? Fiquei aqui no centro, na rua Prefeito José Eugênio Miller, 143, sala 301, no prédio da Candelabra Iluminação. Muito bem. Conversamos aqui com a doutora Natália Bom, que sabe tudo de beleza. Ela é prova disso, uma pessoa belíssima, simpática, nos atendeu com muito carinho. Então, você vem aqui que ela vai te atender também com muito carinho. Nova TV Canal 14, daqui a pouquinho mais uma super promoção no NTV Shop para você. Fica ligado aí. Fica ligado aí. Fica ligado aí.